Saúde em perigo. Nossa equipe mostra como é fácil conseguir suplementos para emagrecer ou definir o corpo. Proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Com uma câmera escondida, nossa equipe entrou nesta loja para comprar um suplemento alimentar chamado de Jack 3D, ou Jacket, como é conhecido no exterior. O Jack 3D? Eu tenho um, na verdade o Jack 3D já está ultrapassado, só que tem outros que saíram depois para competir com o Jack 3D, que são melhores. É tudo dessa linha super conceitada, deixa eu mostrar o bote. Vou pra caramba, o Neurocore, para a dentação muscular. Ele deixa a frequência cardíaca também um pouco maior, mais acelerada. A cafeína fez isso. Entramos em contato com a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e descobrimos que o Neurocore não tem registro no Brasil. Segundo a assessoria de imprensa da agência, neste caso, a venda fica proibida no país. Fábio acreditou nos benefícios dos suplementos e usou o famoso Jacket por quase um ano, mas percebeu que estava viciado. Nos intervalos entre a utilização de um pote e outro, eu realmente senti essa dificuldade de treinar, menos força, menos energia. Então eu procurava sempre comprar um novo pote para voltar a treinar com a mesma disposição que eu tinha antes. Quando eu percebi que eu estava um pouco viciado no produto, eu resolvi dar um tempo, para não ter nenhum problema mais para frente. O produto também é proibido no Brasil pela Anvisa. Mesmo assim, é fácil de encontrar o produto sendo comercializado também na internet. Ele é vendido legalmente em alguns países, mas estas páginas em português são voltadas para o público brasileiro, onde o consumo é proibido. Aqui é possível saber os preços, escolher entre dezenas de opções e comprar. Qualquer um tem acesso. Nesta loja, o vendedor nos indica um destes sites. Nesse site tem, só que é do exterior, ele demora. Ele é barato, você vai pagar R$ 60,00. Só o flash, tem mais de 15. Mas esse daí é proibido já? Jack? É. 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 Aumenta a frequência cardíaca, provocando taquicardias, que é acelerações acima de 110, 120, chegando até 160, 170 batimentos por minuto. Aumenta a pressão arterial. E já existem vários casos de efeitos colaterais relatados na literatura científica de derrame cerebral com esse medicamento e até parada cardíaca. Igor e Thelma são exemplos de que é possível malhar sem precisar de suplementos proibidos. Os dois seguem orientações de médicos para consumir apenas produtos que trazem benefícios para o organismo. No meu caso, como cada pessoa é diferente uma da outra, eu preciso. Porque se eu deixo de fazer uma refeição, eu já perco massa magra. É sempre mais correto ter um profissional te ajudando.